Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com o Hitman 3, que tá bem legal! Mano, eu não espero, tá bem legal, né? Eu fiz bastante missão secundária, as missões primárias eu repeti elas, aprendi várias coisas, tem muito conteúdo pra trazer em Hitman. Eu acho que trarei em live lá na Twitch, tá bom? Talvez eu tenha trazido ontem, mas tem o VOD lá, enfim, não sei como foi minha vida. Tem uma criança gritando, fazendo um barulho bem estranho, tipo, meiu, meiu, vocês devem estar percebendo que isso tá meio que normal. Acho que eles estão aproveitando, porque a vacina vai chegar, vai ter vacina pra vocês, vai acabar isso aqui, vacina pra todo mundo, pessoal, vai pra aula. Vamos para a rapaziada, pra missão, a gente tá em Argentina, Mendoza, com a missão que se chama The Farrell, né? Eu não vi a historinha ainda não, só pra explicar uma coisa pra vocês, tá? Pra deixar claro. A primeira vez que eu clico na missão, tá? Então, tipo, eu clico aqui, ó, ele abre a cutscene, tá? Ele roda. Só que dá pra cortar, então eu corto essa cutscene e deixo para assistirmos juntos. Vamos ver, só pra lembrar, né? Nossa última missão foi o fim de uma era, eu também preciso lembrar, mas foi aquela que a gente matou os dois irmãos fincados e acabou com a base de dados da ICA, certo? E aí a gente, e aí agora vai ter mais gente contra a gente, que é a Diana, que é a nossa parça de sempre aí, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque agora a missão se chama The Farrell. The Farrell é tipo um estilo de despedida, se não me engano, né? E a gente vai, de fato, se encontrar com a Diana Burnwood, em Mendoza. Para combinar com a aliança dela, enfim. Muito obrigado pelo feedback, foi bem legal, tá? Muito obrigado pelas mensagens, vamos que vamos. A trilha acaba no aeroporto, mas acontece que a Providência Operations tem um negócio de vinho. Don Yates, um dono de uma firma de advocacia de Nova York, está tendo a festa de aposentadoria dele hoje. Ela está infiltrada, está enviando uma mensagem. Ela precisa da minha ajuda. Poderia ter me enganado, você não conhece ela. De qualquer maneira, se você está indo atrás dela, você vai precisar lidar com o Harold. O nome é Tamara Vidal, antiga C.I.A. Ela é uma mestre de vigilância e extremamente confiável. Ela tem olhos em todos os lugares. Você não vai chegar muito longe enquanto ela estiver em game. Por que você está me contando isso? Eu pensei que você estava fora. Sim, velhos hábitos, eu acho. De qualquer maneira, eu preciso ir. Vejo você por aí, 47. Não, você não vê. Caraca, moleque, você é louco. Foi da hora, você não vê. Beleza, planejamento. A gente tem como esmaglar item. Deixa eu ver se tem. Não, não tem ainda, porque a gente não passou do mapa. Então é só o que a gente leva mesmo. Eu vou levar a moeda. Eu acho que talvez eu não leve o Fiber Wire, o fio de sufocamento. Apesar de ser um clássico do Hitman, inclusive é importante levar. O que eu vou levar desta vez vai ser a lockpick. Porque muitas vezes eu fico preso para o lado de fora das portas. Então eu vou levar um lockpick. Certo? A gente está com o nosso terninho, nosso tuxedo. Nosso engravatado, nosso tie. Ah, esqueci como é que fala. Nossa costura fina. Porque afinal de contas é uma festa na Argentina. Ih, a mulher que é num vinhedo na Argentina. Isso aí chama qualidade de vida, chat. Ô chat, se um dia eu ficar rico o suficiente para ter um vinhedo, eu prometo que eu chamo vocês para uma festinha assim. Quer dizer, assim, assim. Não, porque essa tem um assassino, enfim. Mas só nossa, só dos parça. Num vinhedo. Em algum país que fale espanhol. Não sei se é Argentina. Pode ser qualquer país que tenha um vinhedo e as pessoas falem espanhol. Não sei porquê, mas eu acho que faz parte do conjunto, entende? Vocês entendem. Não demore muito. Diana. Você recebeu a minha mensagem. Você nunca quer pegar em câmeras. A não ser que você queira ser vista. Qual que é a jogada? Você não é a única que está ocupada, 47. Estou muito perto de ser a próxima constante. Eu vou desmantelar Providence de dentro. Só um homem está no meu caminho. Don Yates. Aquele, ele foi o conselheiro do líder por muito tempo. Remover ele dos planos. Pode ajudar o plano dela. Desculpa, não tinha legenda. Se isso não funcionar, o Eddard vai suspeitar. Eu vou convencer ele de que você agiu sozinho. Retaliação por Grey. Acredite em mim. Eu sei o que estou fazendo. The Herald. Tamar Vidal. Ela tem olhos em todos os lugares. Todos eles estão fixados em você. O plano não vai funcionar. Não sei quem te mate ela. Ela nunca sai do meu lado por muito tempo. Qualquer que seja o seu plano, eu vou ajudar você se eu conseguir. Você tem certeza sobre isso? Tanta certeza quanto eu nunca tive. Caraca! E pior que eu acho que ela está traindo nós, velho. Eu não sei se dá para confiar. Aqui. Eu tenho um convite. Como nos velhos tempos. Venha me encontrar quando estiver terminado. Boa sorte, 47. Fala aí, rapaziada. Como é que vocês estão? Suable? Porra, estou ligado que estão. Mano, daqui eu já tenho na real a verdadeira visão dos meus alvos ali. Eles já apareceram. Tem um na casa e tem um no meio da festa. Primeiro de tudo, a gente precisa descobrir um pouco sobre a rotina deles, tá, chat? Isso é importante para a gente encontrar brechas, né? Os personagens, eles têm rotinas. Eu já estou... Mano, fazia tempo que eu não jogava um Hitmanzinho. Como eu joguei esse aqui bastante agora, agora eu já lembrei de praticamente a maior parte das técnicas, sabe? Bom. Inicialmente, um deles está... Bem-vindo ao Vinhedo. Posso ver o seu convite? Cadê o meu convite? Ele não fica aqui, então não. Então você não pode ver nada, não. Ah, eu estava jogando controle ontem. Mano, é bem melhor. Opa, querido. Vou aproveitar a festa sim. Pode deixar. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Hum, eu quero um vinhozinho. Você deve saber de tudo o que acontece no evento, não é mesmo? Se importa em dar um resuminho? Vamos ver. A maioria dos campeonatos já chegaram. E deixa eu te falar. É como a Forbes 500 aqui. Muitos deles são clientes da Morgan Yates de alto valor. Mas esses Yates ainda não apareceram. A palavra é. Eles ainda estão na casa. Eles ainda não fizeram uma entrada? Curioso. Tem alguma ideia do porquê? Bom, provavelmente eu não devia falar isso, mas... Aparentemente o Yates... Tava de grande humor nessa manhã até que uma carta mudou todos os sentimentos. Uma carta? Sim. Uma carta entregue pelo Courier. Quer dizer, quem escreve cartas hoje em dia? De qualquer maneira, devem ser notícias ruins, porque o senhor Yates ficou na sacada. Quase bateu na Isabel, uma das mulheres que trabalham lá dentro. Mais alguma coisa? A festa não é a única coisa que tá acontecendo aqui. O vinho tá aberto pra convidados. Você deveria checar se tá interessado em fazer vinhos. É a temporada de colheita. Eu acho que eu vou fazer isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Imagina, é um prazer, senhor. Muito obrigado, viu? Então é o seguinte. Tá rolando visitações pra conhecer o vinhedo aí. Pra aqueles que querem fazer uma plantação de vinhos. Olha meu alvo ali, ó. É a mina que tem olhos em tudo. É a segurança do bagulho. Talvez ela beba. Tô escutando, ela tá conversando com alguém, falando sobre a festa e tá falando com uma pessoa. Vamos ver. Muitos pontos cegos, ela falou. A qualquer um que colocar o nariz no lugar errado, eu quero saber o que tá fazendo. Ela vai fazer uma visita com o Gabriel Vargas, que é o chefe do vinhedo. É um privilégio raro. Você e o Yates devem ser muito próximos. Sim, mais ou menos 100 metros, eu diria. Me desculpa, senhora. Não se importa. Eu tô aqui só esperando pela minha companhia. Continue. Isso já foi interessantíssimo. Por quê? Você tá pronto pro Grand Tour? Quem mais vai? Deixa eu ver. Só você. Senhorita Vidal. E o senhor Corvo Black. Um empregado do senhor Yates, do escritório de Nova York. Ele ainda não deu check-in. Quer que eu dê uma ligada pra ele? Não vai ser necessário. A gente vai no nosso próximo ritmo. Sem problema. Eu vou falar pro senhor Vargas, o líder do vinhedo, pra esperar a sua chegada. Primeira vez aqui, querido. Pode mostrar mais ou menos como é que é a região? Claro, senhor. Esse é o centro de visitantes. Na sua direita, lugar de ir pra testar, né? Pra experimentar. Um monte de cabernês ali. Pra cima tem o jantar e o bar. E na esquerda tem os banheiros. Se você der uma olhada pelos corrimães, você vai ver a área de fermentação. Você não pode ir lá embaixo. Somente equipe. Muito obrigado, querido. Cara, o que eu queria mesmo é achar esse cara aí, esse maluco interessante. Eu não posso descer ali a... Ô louco, tem uns caras armados, velho. Que porra é essa? Beleza, somente funcionários. Ele falou que na esquerda tá o banheiro. Banheiros são sempre interessantes. Porque normalmente tem lugar pra eu esconder os corpos. Isso aqui é só um convidado, mano. Agora isso aqui é um segurança. Ó, e ele já tem tudo que eu preciso, ó. Cartão. Vou arrastar ele pra cá. Fechou. Beleza. Também de funcionários. Boa. Eu não sei se tem sentido eu ligar a fotocopiadora. Talvez eu consiga chamar a atenção de alguém que eu precise. Aqui tem seguranças. Documento. O que que é isso aqui? Servidor. Abriamento. Eu já tenho... Nossa, eu tenho acesso às paradas, velho. Eu tenho controle de temperatura. Sala de ventilação. Tocar o alarme e desativar portas de segurança. Vou desativar as... Vou fazer tudo. Vou mexer na temperatura. Vou deixar o bagulho um caos, velho. Mudei a rota da ventilação. Ah, nem fudendo. Por quê? Lascou, mano. Não, 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 não. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Nossa! Tá. A porta de segurança e o alarme talvez tenham sido... Talvez tenham sido erros. Vamos ver. Talvez tenha salvado por aqui já. Beleza. Mas esse aqui. Aquela ali são os saves manuais que eu fiz lá pra fazer as missões secundárias. Ok. Já deu pra entender mais ou menos algumas coisas por aqui. Tá. Isso é interessante porque aquela hora eu tinha entrado aqui e tinha saído um cara daqui. Mas vamos lá. Vou tentar pegar esse aqui. Não, burro. Cara, não sei por que esse cara me viu. Acho que foi por causa da pia, mas tudo bem. Vou colocar o corpo dele por aqui. Tá. Bom, a gente sabe que por ali a gente tem acesso a um computador que nos permite mexer nas portas de segurança. A porta de segurança que inclusive é essa. Não, não é essa. Sala da fermentação. Aqui, aqui. É perto da sala de fermentação, provavelmente. Ok. Não quero. Você pegou nas câmeras que vai me dar trabalho. Eu não sei como é que eu vou passar por aqui, guys. Isso aqui são distrações que eu posso fazer. Tem os funcionários do vinho. Mano, a roupa de segurança, normalmente, ela me dá bons acessos e me permite andar armado, sabe? Então, aqui é a sala de fermentação. Beleza. Deixa eu mandar um savezão brabo aqui, chat, por via das dúvidas. E o jogo vai sempre salvando, mas é bom eu garantir que eu não vou ter problemas, né? Agora que eu vi que eu perdi minha tela de gravação aqui, é sempre ruim perder essa tela, velho. Vai que dá uma merda. Me deu uma informação ali em cima. Talvez aquele seja um dos líderes do tour de fermentação. Na verdade, seria interessante eu descobrir quem que é o tal do cara que vai fazer o tour, né? Eles estão conversando sobre os mecanismos do lugar. Se os tanques pararem de funcionar, os tanques vão encher. Beleza, então a parada é a seguinte. O que a gente entende em informação agora, o tanque de fermentação pode acontecer... Tá, e aí vai ganhar a atenção do Yades. Ok, beleza. Muito obrigado, querido. Então, aparentemente, tem um cabo aqui que tá ligando. E se der algum problema, o tanque de fermentação, que é esse grandão que tá aqui do meu lado... Pode explodir, tá ligado? Só que assim, eu não posso simplesmente mexer aqui na frente de todo mundo, que não os caras vão ficar putaço. Mas talvez a gente tenha algum tipo de controle por aqui. Insert and Fuse. Tá, então eu tenho que colocar um fusível aqui. Mas pra eu colocar esse fusível aqui, eu vou ter que tirar esse fusível de algum lugar, tá ligado? E aí talvez depois disso eu... Não, não faz sentido. Eu não tenho pra que expor isso aqui. Siga o trabalhador sênior. Tá me mandando seguir o cara. O que eu tô pensando é o seguinte. Eu preciso achar algum painel de luz parecido com aquele ali que eu vi que tá faltando fusível. Eu acho que é aquele lá de trás, na direita ali, ó. E talvez assim eu consiga... Os caras tão falando aqui de possíveis problemas na máquina. Hum, aqui tá o fusível, ó. Eu tô com moeda, acho que... Ah, tô, tô, boa. Engraçado, eu coloquei o fusível e eu mexi na fiação. Mas eu não sei por que que o bagulho não... Não ferrou o barraco ainda, entendeu? Era pra ter explodido alguma coisa aqui, eu acho. Tá mandando eu me disfarçar de trabalhador, mano. Poderia fazer esse cara aqui, mas eu não tenho onde guardar o corpo dele, né? Ali tem os seguranças. Saída de ventilação. O que que é isso aqui? Freezer. Hum. Adianta ali com a mina que tem a visão de tudo. Caraca, velho. Que confuso. Vamos lá. Vamos com calma e a gente vai descobrir. A gente tem que explorar. Essa é a parada do ritmo, entendeu? É entender as movimentações da galera. Preciso de gente de uma... Tem uns carinha aqui. Boa, garota aqui, ó. Boa, pegamos. Ela tá mandando eu achar uma chave de fenda. A gente tem uma chave de fenda por perto aqui. Deixa eu ver aqui em cima o que a gente pode encontrar. Tem um ladinho. Cala a boca, irmão. Shhh. Hum, caralho. Fui descoberto. Tá, consegui me disfarçar de gaúcho. Cacete. Cacete, mano. O que é esse maluco veio aqui, velho? Cacete, mano. Cacete, mano. Cacete, mano. Beleza. Deixei pouco corpo aqui, velho. Aí, ó. Mano, mas que merda, velho. Do nada, mano. Pior que tá mandando eu me disfarçar de trabalhador, tá ligado? E agora o que é que eu acho uma chave de fenda, mano? Mano, não preciso estar de... Porque essa fantasia ali, essa roupa tá comprometida, entendeu? Não vale a pena eu insistir nisso aí. Pegar uns remedinho de rato e vamos seguir o baile, mano. Nossa, tá muito perto de mim, velho. Tá, aqui tem dois seguranças que tão me ferrando. Ela vai sair daí daqui a pouco. Isso não é ruim pra mim, tá ligado? Quem é o figuraça aqui? Garçom? Tem um garçomzinho? Tem um garçomzinho brabo aqui? Nem ferrando. Qual a chance, velho? Caralho. Caralho, bem onde eu tava. Cacete, mano. Caralho. Caralho, meu amigo. Você está bem. Eu preciso a ideia do o 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 o. Can você me dizer o que ele parece? Oh, eu não sei. Não sei. Stay calm. Você vai estar segura comigo. Sim, tudo bem. Comandante. 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 Pior que agora o próprio garçom está me atrapalhando. Eu ia... Que raiva. Eu devia ter puxado ele aqui para trás, né? Pelo menos eles não iam ver. Nossa, meu ovo tá muito perto Beleza, eles tão falando em escoltar ela pra saída Pô, esse mapa aqui tá bem complicado, manos Agora foi Acho que esse fundo aqui talvez ninguém venha pra cá, tá ligado? 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 Não, 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 não O lugar que ela ia tá aqui ia ter dois seguranças só Beleza, os principais alvos já foram Agora o negócio é o seguinte Eu precisava muito entender quem são as pessoas que vão ter acesso lá em cima, tá ligado? Posso voltar de gaúcho agora Tipo, as salas superiores ali não é qualquer um que tem acesso, entendeu? Então talvez eu precise achar a pessoa certa aqui agora Beleza, aqui eu volto pro centro da festa Não achei a ferramenta que eu queria, hein, manos Não achei a ferramenta que eu queria, hein, manos Boa, esse aqui é o Corvo Black Beleza Já mandei o aviso, talvez o Corvo Black Porque você viu o cara falando, pelo que eu entendi da mensagem Ele vai ter que se encontrar com o Yates, mano Eu deixei ele avançado, entendeu? Qualquer momento, se esse cara não estiver aqui, é melhor pra mim Eu agora, uma coisa que eu preciso muito entender É quem são as pessoas que estão autorizadas a subir na casa, ó Mas aí, ó, ali já tem revista, ó Tá revistando os garçons, velho Bom, uma coisa que é certeza, então, é que eu preciso dropar isso aqui Mas é isso, velho, o resto eu posso levar Quer dizer, desde que eu esteja de garçom, né Coisa que eu não tô Mas vamos tentar mesmo assim Vamos ver se eles vão me avisar Se os gaúchos podem entrar Tá, não Só garçom, beleza É você que eu quero, meu parceiro Vamos fazer o seguinte, ó Eu e você, eu e você Vamos ver se eu consigo te trazer pra cá Os caras não resistem a uma moedinha, né, mano Show Eu não tô com arma Então eles podem me revistar sem problema E passando daqui, a gente já tá aí No caminho Do Yeats Pode aí, pode revistar, meu parceiro Tem caô, não Encontrar o que, rapaz? Tô aqui pra trabalhar, você me respeita Tô aqui honesto Um código de barra na cabeça Boa tarde, querido Ué, tá dando que eu tô Trapassing Não é possível Que eu posso Beleza, ali está meu alvo Trapassing de novo Aqui eu posso Só aqui Algum dos guardas dele deve estar dando mole em algum lugar Pra eu conseguir pegar uma roupa, velho Porque assim eu não vou poder andar muito, não Ele vai passar por mim agora Nossa, o Yeats tá muito perto Mas eu não tenho como matar ele, velho Eu tô sem arma Na real, eu até poderia dar uma garrafada Sei lá, né Tentar entender a movimentação dele Ele entrou na casa, mas ele parou por ali Tá, almoça por aqui Tá, por aqui eu ainda posso andar Beleza Tem pessoas vindo aqui, limpando a casa dele Tá, ele já tá contando alguma coisa dele Ele aparentemente, ah, ele tá tocando um violão O guardinha Tem dois guarda ali Tem dois guarda ali Tem esse guarda e essa moça por aqui, mas Eu não tô com muita alternativa, não Eu não posso entrar na casa Tem esse guardinha, velho Aparentemente, pelo que eu olhei Esse guarda aqui me parece o mais Isolado deles Mas e aí, o que eu vou fazer com o corpo? Só se eu arrastar ele pra grama, será? Tem uma galera ali atrás também, mano Tem esse guarda aqui Tem um pessoal que parece ser da imprensa ali Aqueles dois guardinhas Alguém ali me reconheceu Tá Vamos com calma Talvez a melhor alternativa Seja esse guarda aqui, ó Mas aí, aonde que eu vou deixar o corpo dele? Tem um aqui sozinho Na parte interna da casa Será? Tem um aqui Tem um aqui E aí 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 Cara, eu posso me fantasiar de advogado Eu não sei porque Não Beleza Tô de advogado Todos os arquivos, ok A maleta Deixa eu ver se eu consigo guardar Boa, guardei a metralhadora da maleta, nice Ele vai descer Será que ele vai vir aqui? Deixa eu ficar por aqui de boa, fingindo que eu tô trabalhando Eu vi que ele vem aqui, mas ele primeiro vai lá no fundo da casa Acho que ele vai primeiro lá pra... Ah, mas ele sobe E os guardas ficam na porta Ok, interessante isso Beleza, então ele vai chegar a subir E os guardas vão ficar na porta Suíte dele Poderia armar uma explosão Eu posso me esconder no armário Eu posso derrubar o lustre Derrubar o lustre vai aparecer um acidente Veneno letal Chave do porão Beleza, a parada é a seguinte Ele vem pra cá Eu vou colocar veneno nessa porra Letal ou emético? O emético vai pro banheiro O letal morre Eu vou colocar o emético Sabe por quê? Se por acaso A mina que tá com ele Tomar o vinho Ela vai pro banheiro E o banheiro mais próximo É esse aqui em cima Peguei a chave do carro dele E é isso que eu quero É isso mesmo que eu quero Que tome o veneno Que venha pro banheiro Passando mal E que comece a vomitar Quando for vomitar É aqui que eu consigo Finalizar Esta situação Senhoras e senhores Eu estou preocupado Mas o plano parece ser bom Vamos ver se funciona Mano, vocês não vão acreditar Eu acho que o jogo bugou Velho Eu achei essa escada aqui Mas eu acho que o jogo em si bugou Porque O maluco ele tá andando em loop E repetindo a mesma frase O tempo inteiro Tá ligado? Só que eu sabia Beleza Eu achei essa entrada aqui Ele tá ali Ele tá bugadaça Ele vai e volta Ele tá preso ali Ele não consegue sair dali Só que de fato Talvez Não foi tão ruim Porque agora eu achei um Essa sala que é bem legal Vamos ver Eu posso pegar a espada Uma Excalibur Isso aí é louco Matar um maluco nessa aqui Ia ser lindo Mas melhor que isso É isso aqui Fala que não tá silenciado Então existe uma chance De eu dar o tiro E ser visto Ele bugou muito hardcore Ele não sai daí E ele travou nessa linha de diálogo Também Tá ligado? Beleza? Beleza? A saída Eu tô com a chave do carro O que que é? Locate the exit Mas tá me dando só uma alternativa De saída E eu tô com a chave Do carro do maluco Boa tarde Senhores Tudo bem? Ué Tá me dando a saída Só o caminho com a Diana Que loucura Tá me dando a saída Um último tango 47 E ela marcou um lugar de encontro Porque aqui o bagulho tá louco Eu tô com muito medo da traição De como vai vir, velho O último tango Concluído É legal lembrar que esse aqui É o Hitman 3 É o fim dessa trilogia Né? Desse reboot que o Hitman teve Esse 1, 2 e 3 Aí o último Acho que o primeiro Hitman Que saiu O Hitman assassino 47 Hitman 2 E agora o Hitman 3 Vai fechar essa trilogia Foi uma boa missão 15 mil pontos A gente levou muito tempo Então consequentemente A nota não é tão boa assim A gente ganhou armas novas A gente ganhou um novo começo A gente pode começar o estacionamento A gente pode esconder coisas Na casa de barco Pra refazer essa missão Ou novos desafios E agora a missão A cutscene se chama O Mal Necessário Como você sabia? O seu acordo Esse tipo de poder sempre vem com preço Qual que é o seu preço? Eu acho que você sabe Fomos pegos Me desculpa Esse é o mal necessário O que você fez? Neurotoxina Transferida pelo toque Edwards aprendeu pelos erros deles 47 E como você demonstrou Força bruta é fútil Tem que ser eu É a única maneira De chegar tão perto Minha família Eu sei o que você fez Depois de todos esses anos Eu finalmente sei Me desculpe Você não teve uma escolha Eu tive Providence te usou Mas eu não sou nada melhor Tudo que eu vi foi um papel em branco Uma arma pra segurar Eu falei pra mim Que era o que eu precisava Mas as pessoas Não são feitas Pra serem controladas Isso é bondade Adeus Agente Tem mais uma missão O que é bem estranho Né? Ué Mano Eu tô muito curioso Senhoras e senhores Foi bom Foi um bom episódio Se você gostou O link do Patflix Tá aí no topo da descrição O próximo episódio Já deve ser o último De acordo com o que o jogo fala aqui É... Então sim The Pharoah É isso aí mesmo Untouchable Intocável E aí vem O cinematic final Senhoras e senhores Vai ser muito legal Então eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Um comentário maneiro Mano Ai caraca Eu não sei o que esperar Nos vemos no próximo vídeo Senhores Daqui a pouquinho sai Hoje mesmo No Patflix Aqui no Patif Tamo junto Tchau